E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre um filme que eu achei, assim, muito, muito bom. Uma amiga aqui do canal tinha me indicado e ele tá na Amazon Prime, que é o Copycat, acho que é assim que fala, de 95, A Vida Imita a Morte. Esse filme é surreal. Eu adoro essa temática, né, pra quem assiste direto aqui o canal já deve ter percebido que eu sempre falo de coisas, assim, de crimes. Eu gosto muito de investigar esse lado, assim, bem psicológico. E esse filme fala exatamente disso. Ele nos mostra uma psicóloga forense, que é ninguém menos do que a Sigourney Weber. E ela é uma baita atriz, super aclamada. E ela tá como essa doutora super, né, já começa o filme ali, dando uma palestra sobre o Ted Bundy. E ela começa a falar de todos, nesse filme falam de todos os serial killers. É muito legal. E quase que dei um spoiler. É muito legal, eles vão fazendo, assim, e acontece um fato com ela que ela começa a ficar com agorofobia, com pânico e não sai de casa. Eu achei bem curioso, eu assisti na quarentena um filme que, naquela época, eles trataram como um absurdo, sabe, ficar dentro de casa. E eu o relacionei. Enfim, o filme é muito bom. Ele fala sobre um crime que vai acontecendo e vão relatando todos os serial killers. E agora eu vou dar os spoilers. E o que eu ia dizer, quase no spoiler, é que é incrível, porque esse cara tá imitando os grandes serial killers. Então ela vai, meio que, pegando no ar, assim, Ah, não, ele tá imitando tal, tá imitando tal. E eu, ah, meu Deus, é muito show. Porque pra quem gosta disso, se eu não tivesse visto agora, eu não teria pego todas as referências que nem eu peguei. Porque eu não tinha lido ainda Um Estranho a Meu Lado e esse tipo de coisa. Ou visto os documentários. Então, nossa, foi de extrema importância, assim, ter assistido. E ter me inserido nesse mundo, assim, de conhecimento. Pra entender. E é muito bom mesmo. E eles relataram bastante esse lado, assim, da agorofobia, que é horrível. Que a pessoa se sente, assim, num, tipo, uma coisa... Como se tivesse, assim, aqueles espelhos que deformam a pessoa, sabe? E não consegue sair de dentro de um lugar fechado, assim, ou de dentro de casa. Então, é bem denso, assim, um filme que me prendeu a atenção o tempo todo. E muito bom. Ele fez bastante sucesso na época. E muito bom.